Não tem nada que a Perdigão goste mais do que comer junto. Você sabe disso. E a gente deve continuar comendo junto, só que de um jeito diferente. Visitas agora entram só por vídeo. Assim, logo mais, a gente vai voltar a ver cenas como essas aí do nosso comercial. E aí sim, é hora de montar aquele mesão do tamanho do nosso coração. Comer junto tem sabor de Perdigão. Perdigão.